Jornal da Manhã. Montana S3 e Forever Ventos. Apresentam. A terceira edição da melhor festa da região. Noite sem limites, a festa. Apresentando o melhor line up de DJs de todos os tempos. Good evening. DJ Nova FM cento e três vírgula nove. Jovem Pan de Arapiraca, Alagoas. DJ Groove. DJ Chefinho. DJ Val. Edviger e Celcinho. Venham dançar. 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 E se divertir numa superprodução. Montana S3 na parada com o melhor som automotivo. Com muita iluminação digital. Raio laser e telão. E telão. Sábado dia vinte de vinte e duas horas. Convites homens antecipado. Quinze reais. Na hora vinte reais. Elas antecipados dez reais. Na hora quinze reais. Na chácara Santa Cecília. Rua Fernando Vital trinta e nove. Jardim Satélite Iris três. Noite sem limites. Terceira edição. Dia vinte de outubro. A partir das vinte e duas horas. Mais informações. WWW ponto no facebook ponto com barra balada sem limites. Não percam. Opa Gangnam Style. Gangnam Style.